Canal JG, Alguém Vídeo, no YouTube Opa, que é subom! Tem carrão doando, mulheres sobrando E o vaqueiro rico, tá ostentando Gastadinho, ele é salteiro E a mulherada, vai encostando Nas novinhas, no final da vaquejana Vem pegar carona, na minha filha de estrada Olha o disco, a coisa que você Não me tapa na raba, não me tapa na raba Dentro da minha filha de estrada Não me tapa na raba, não me tapa na raba Dentro da minha filha de estrada Não me tapa na raba, não me tapa na raba Dentro da minha filha de estrada Não me tapa na raba, não me tapa na raba Dentro da minha filha de estrada Tem carrão doando, mulheres sobrando E o vaqueiro rico, tá ostentando Gastadinho, ele é salteiro E a mulherada, vai encostando 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 As novinhas, no final da vaquejana Vem pegar carona, na minha filha de estrada Olha o disco, a coisa que você Não me tapa na raba, não me tapa na raba Dentro da minha filha de estrada Não me tapa na raba, não me tapa na raba Dentro da minha filha de estrada Não me tapa na raba, não me tapa na raba Dentro da minha filha de estrada Próximo dia 12, Léo Casabala, meu amigo Léo Alê Rodrigues, Doutor Asfarra e Lívia Salles Lá no Léo Casabala, Mela Vista Toma a corrida, dia 12 Dentro da minha vista Dezembro, 20 de janeiro, tem Cabral E Jorge do Ciclá, Pupá da Deusa Eu desci com a piriquita boa A piriquita boa, a piriquita boa Eu desci a piriquita boa, a piriquita boa Cristina Ferroa da Santa Piriquita Onde? Do pau, do pau, e vem dançando no pau Do pau, do pau, e vem dançando no pau Do pau, do pau, e vem dançando no pau Do pau, do pau, do pau Vai, quei! Abração do nosso amigo Claudio Fortes Agora a professora Marta Dando a equipe Super Gás Brás Está com a gente Eu desci a piriquita boa, a piriquita boa Alô, barbinha, seja a piriquita, viu? Eu desci a piriquita boa, a piriquita boa A piriquita boa, a piriquita boa Eu desci 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 a piriquita boa, a piriquita boa Abraçando a galera da Norte e Rações Alô Kelly Miranda, tá com a gente, forte abraço Galera de Joaquim Pires, bora pra essa Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Em nome de Ronald Rebelo Alô Gabriel Pérez, meu parceiro Pousado em restaurante, cerveja, o nome dele é John Lennon, socorro, poques Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha, vem me chamar aqui Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me chamar aqui Vem dessa forró, alô Maria Loura Ah menina boa Galera de Matias Olívio Mercadinho, Paulo Cardoso, tá com a gente, bora Eduardo Vem a moreninha, vem me chamar aqui Vem a moreninha, vem me chamar aqui Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa forró, só não pisa no meu chico Ai, para seu chico, do nome dos anjos, toda a família dos anjos Júnior Silva, toda a galera, obrigado Nosso amigo Chico Zeca, aquele abraço Alô, dona dos anjos Canal J James, áudio e vídeo, no Youtube Olha o vaqueiro tá preparado Nas vaquejadas lá no sertão Sela rascada de mão de couro Chegando a hora, perto do corpo para os jovens Mas o vaqueiro, antes de sair Pede a Jesus a minha proteção Que ele guarde todos os vaqueiros Alô, Giovanna Também escute a nossa oração Cavalo bom tem que ter vaqueiro Cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que